Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais uma aula. Aqui dentro desses episódios, dessas aulas, a gente aprende mais sobre dicas e estratégias de como ajudar você na sua jornada rumo a alavancar a sua carreira e aumentar o seu salário em mais de 30%. E eu sou o Júlio de Lima, sou especialista em testes de software, também sou especialista em docência no ensino superior e tenho um mestrado em engenharia elétrica e computação com foco em testes e inteligência artificial. E a nossa aula de hoje é três dicas sobre entrevistas de testes de software. Só para que vocês possam ter uma noção do meu background dentro da área de entrevistas de testes de software em si, só nesse último ano fiscal, e aqui nos Estados Unidos a gente tem, cada empresa tem ali uma definição de qual o seu ano fiscal, nosso ano fiscal aqui na empresa onde eu trabalho terminou em abril. Então só nos últimos 12 meses antes de abril, eu tive a oportunidade de entrevistar 63 candidatos a vagas voltadas a testes de software aqui nos Estados Unidos para essa empresa onde eu trabalho. Eu também dou suporte para a mesma empresa, mas em outros países, o Brasil é um exemplo, e também entrevistei alguns candidatos aí no Brasil. Então ali o número final, total, daria em torno de uns 70 candidatos que foram entrevistados por mim durante todos esses 12 meses que vieram ali antes de abril. Eu tive a oportunidade de conhecer mais sobre as vidas deles, sobre a carreira deles, a forma com que eles desempenham ali o seu papel em testes de software, mas também tive a oportunidade de entender mais sobre a forma com que eles interagem durante um processo seletivo, durante uma entrevista. E eu descobri algo, assim, que eu já tinha uma noção que provavelmente aconteceria, mas que definitivamente é uma diferença e que vale ser aqui mencionada, que é uma diferença entre a forma com que eles se posicionam em entrevistas. E no final das contas, hoje, a gente vai falar sobre isso especificamente. A gente vai falar sobre essa diferença. E você, ao final dessa aula, vai entender o que é que você precisa para conseguir ter um posicionamento melhor em uma entrevista voltada a testes de software. Serão as três dicas que eu mencionei para vocês, e essas três dicas vão ser três dicas para ajudar você. Pessoa que está buscando a sua primeira oportunidade na área de testes, através de uma migração de carreira, mas também para você que já tem experiência na área de testes de software e que quer, de alguma forma, mudar de empresa, vivenciar oportunidades em uma outra empresa, em uma outra organização, aumentar seu salário nessa transição. Então, essa aula de hoje, ela vale tanto para você que já tem experiência na área quanto para você que está querendo, está na busca, na jornada, rumo à sua primeira oportunidade na área de testes de software. Ok? Mas, já já a gente fala mais sobre essa diferença entre eles. Por hora, eu queria te fazer uma pergunta que eu sempre faço para os meus alunos. Que é assim, quando você vai para uma entrevista, um processo seletivo, você vai lá para trazer o troféu para casa ou você vai lá apenas para participar? Porque existe uma grande diferença. E essa grande diferença, novamente, está relacionada a essa diferença que eu vi nesses últimos 70 candidatos que eu entrevistei. Existe uma diferença. E essa pergunta aqui, ela está relacionada a ela. Então, eu faço essa pergunta para vocês. Você não precisa responder no chat. Você pode apenas pensar, reflita nesse momento. Pensa assim, Quando eu participo de uma entrevista, eu vou lá só por ir ou eu vou lá para trazer o troféu para casa? E só para deixar uma coisa bem clara para vocês, pensa assim, ir lá só por ir, não é que você está indo lá sem vontade de passar. Não. Às vezes, você vai lá e, sabe, você realmente quer passar. Certo? Às vezes, você vai lá e você realmente quer passar. Mas tem outras pessoas que elas não vão lá assim só com a vontade. Elas vão, sabe, querendo realmente alcançar, trazer o troféu para casa. O posicionamento dessas pessoas é um posicionamento mais confiante, mais claro, mais preparado, mais, sabe, munido de armas, de técnicas, de métodos para ajudá-la a conseguir trazer o troféu para casa. É igual uma corrida. Alguém que já correu em corrida de rua? Eu já corri algumas vezes. Faz tempo já que eu não corro, né? Mas já corri algumas vezes. E o que acontecia? Tinha gente que ia para a corrida para ganhar medalha. Tinha gente que ia para a corrida só para caminhar, dar um rolê e dizer que participou. É uma atividade bacana, assim, para fazer. Até em família, sabe? Às vezes, tinha lá um pai, uma mãe, uma criança que estava lá andando e a criança estava só caminhando mesmo, sabe? Eu, às vezes, andando na bicicletinha e o pai e a mãe lá com a roupinha de caminhada, com a camiseta. Eu acho que isso é muito marcante para quem faz corrida de rua. A camiseta do evento, sabe? E tem outras pessoas que elas não estavam nem andando e nem tentando trazer o troféu para casa. Elas estavam simplesmente ali fazendo uma corrida porque ela queria, sabe? Ver qual que era a sensação. Ou, sabe? Ir praticando. Para que talvez um dia no futuro... Talvez um dia no futuro... Lembra disso. Lembra disso. Talvez um dia no futuro eu consiga. É diferente de quem está indo lá para conseguir trazer a medalha para casa. Tem gente que está lá, cara, que a pessoa já começa assim, sabe? Voado. Uma corrida de 4 quilômetros. Ele está lá assim... Na passada, 4 minutos e meio por quilômetro. Bom, acho que vocês entenderam, né? Ela está correndo assim muito rápido. E ele está lá correndo, correndo, correndo. E você que está lá, sabe? Só esperando para um dia no futuro. Você está assim, ó. E a pessoa que está só no rolê, ela está assim, ó. Entendem a diferença? A pessoa que está aqui... Ela está lá para realmente chegar lá no final e conseguir o primeiro lugar, entendeu? Ela vai levar a medalha de ouro aqui, ó. Está só na corrida. Aí agora você tem que fazer essa reflexão na sua cabeça. E pensar assim, cara, qual que é... Vamos pensar, vamos refletir na última entrevista. Em qual que eu estava? Eu estava lá só por estar, para me divertir, para, sei lá, contar para os meus amigos que a empresa XPTO me chamou para uma entrevista. E, cara, eu fui só porque eu... Sabe? Só para dar o ar da minha graça. Ou você foi lá e falou assim, ah, eu quero muito passar, mas você não se preparou. Você só estava lá. Estava tentando fazer o seu melhor, mas você não se preparou. E tem o outro que estava lá para trazer o troféu para casa. Então a pessoa já chegou toda preparada para fazer aquela entrevista. Existe diferença. Existe diferença. E, geralmente... Geralmente... Por que eu não posso generalizar isso? Geralmente, a pessoa que vai lá para trazer o seu troféu para casa, ela consegue. Ela consegue. Estou falando para você com base em conhecimento prático e exemplos reais de pessoas que foram lá para trazer o troféu para casa e trouxeram. Todas essas pessoas que vocês estão vendo passando aqui agora fazem parte de uma playlist que eu conto histórias dos meus alunos que conseguiram alavancar suas carreiras. São lá mais de 90 alunos. Eu posso dizer para você. Quando esses alunos entraram para fazer uma entrevista, eles foram lá para trazer o troféu para casa. É uma pegada completamente diferente. Novamente, é sobre isso que a gente fala dentro dessa nossa aula de hoje. Mas eu queria trazer essa reflexão para você para que toda vez que você for fazer uma entrevista, você falar assim, puxa, estou indo para essa entrevista com uma pessoa que está caminhando, com uma pessoa que está correndo, mas que só está pensando em um dia vencer no futuro, ou estou indo lá para correr de verdade e conseguir trazer o troféu para casa. reflitam nisso sempre antes de ir para uma entrevista. Beleza? Essa é uma parte muito importante aqui dessa nossa conversa. O que eu reparei de diferença entre essas 70 pessoas que eu entrevistei no último ano fiscal? Eu percebi que aquelas que tiveram muito sucesso, muito sucesso, cara, tipo assim, que eu, tipo, antes de terminar a reunião eu já estava querendo clicar, antes de terminar a entrevista eu já estava querendo clicar no aprovado, porque tem um processo seletivo, ele tem etapas, então a minha etapa é uma etapa técnica. Então tinha gente que estava lá, sabe, no meio da entrevista, eu já tinha percebido já que a pessoa veio para trazer o troféu para casa. O meu dedo já estava no aprovo, já, prontinho para aprovar, cara. Eu nem precisava de mais tempo, sacou? Eu já consegui entender que ela estava ali para arrebentar, sabe? Caraca, se preparou, cara. Preparação, preparação, é o nome da diferenciação aqui entre a pessoa que vai para trazer o troféu para casa e a pessoa que só vai. preparação. Já tinha outras pessoas que elas não tinham se preparado. Essas outras pessoas é aquela pessoa que, cara, você está lá na reunião, velho, e tipo, a pessoa está falando para caramba, cara. Ela não te dá espaço para você perguntar. Você pergunta e a pessoa dá respostas superficiais. tem algumas coisas e as nossas dicas de hoje são sobre isso, né? São sobre como você conseguir arrebentar numa entrevista de teste de software. Beleza? Mas o que eu posso dizer para você que me chamou a atenção é essa palavra, preparação. Preparação. E eu posso dizer isso para você, assim, volto a dizer, com base em uma carreira inteira voltada tanto a entrevistar pessoas como também a participar de entrevistas. Eu já participei de muitas entrevistas como candidato. Já reprovei em várias, cara. Já fui entrevistador e continuo sendo entrevistador técnico e eu vejo um monte de gente participando e eu vejo as diferenças entre elas. É sobre isso que a gente fala aqui. Eu não estou falando de achismo. Estou falando de verdades. De verdades. E características que podem ajudar você a conseguir ter resultados diferenciados. Mas já desde o começo entenda, cara. Para conseguir vencer e trazer o troféu para casa você precisa de preparação. É sobre isso que a gente fala hoje. Três dicas para ter sucesso em entrevistas de teste de software. Dentro... Para quem está acompanhando aqui essas aulas todos os dias já sabe, cara. eu tenho um método. É um método para alavancar a carreira. É isso. Um método para alavancar a carreira. Esse método ele tem princípios. Sete princípios. Ok? Conhecimento técnico alinhado ao mercado é o primeiro princípio que é um fundamento de um fundamento. Posicionamento soft skills que é o nosso segundo princípio e o nosso segundo fundamento. Prática. Exposição a problemas complexos. Compartilhamento e networking que são pilares desse método e a gente tem o teto que é a visibilidade. Essa entrevista essa aula que vocês estão vendo aqui ela está relacionada diretamente a posicionamento soft skills. Ok? Posicionamento soft skills. Entretanto entretanto você precisa saber que aqui são três dicas. Dentro do método cada um dos alunos eles tem eles tem mais de dez dicas relacionadas a como ter sucesso em entrevistas. Hoje eu trago três para vocês porque eu sei que essas três vão te ajudar. Decida você depois estudar comigo e seguir o meu método ou não. Talvez você queira seguir o método sozinho em casa. Você já tem três dicas. Ah não, eu quero seguir o método com o Júlio. Você vai ter outras várias dicas. São mais de dez dicas para que você consiga ter sucesso em entrevistas. Ok? Mas anote bem essas três para que você consiga usar já amanhã. Participou de uma entrevista amanhã? Já vai lá para trazer o troféu para casa. Ok? Dica número um. estude a empresa e as pessoas que irão te entrevistar. Estude a empresa e as pessoas que irão te entrevistar. Como que esse ponto aqui da preparação funciona? Funciona assim. Vamos dizer que você recebeu uma ligação. Sei lá, pensa aí agora. Eu acho legal esse negócio da gente se comunicar aqui. Pensa você aí agora na sua casa. Pensa assim, qual que é a empresa que você, cara, se adoraria que eles te ligassem, cara? Qual? Qual que é a empresa que se adoraria que eles ligassem para você e falassem Oh, 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 Júlio, tudo bem? How are you today, my friend? E, ah, eu quero te entrevistar, cara. Quero que você venha aqui, sabe, para fazer parte do processo seletivo na nossa empresa e falar, caraca, maluco, não acredito, vocês estão me ligando, velho. Qual que é essa empresa para você? Entendeu? Pensou? Pensei, Júlio. Ótimo. Agora me diz, o que você sabe sobre essa empresa? Puxa, Júlio, eu sei que, sei lá, vamos colocar um exemplo aqui, Spotify. O que você sabe sobre Spotify? Ah, eu sei de muita coisa do Spotify. O quê? Ah, eu sei que eles são um player de música, cara. Hum. O que mais? Ah, eu sei que eles têm um ícone verde. O que mais? Ah, eu sei que tem um modelo de desenvolvimento de software que a galera usa de lá, que é essa parada de squad. O que mais? Não sei mais nada, não. Quem que é o CEO? Quem que é o CTO? Quem são, como que eles organizam qualidade de software? Quais são as últimas três notícias que saíram sobre eles relacionadas à tecnologia? Quais são as estratégias que eles têm? E a missão, visão, valores? Você sabe? Ah, não sei. E o site? Ah, eu acho que eu sei. E você sabe alguma coisa sobre o que é que eles esperam? Como que é a job description? Como que é a descrição da vaga lá para um Q&A? Ah, eu não sei. Putz, cara. Como é que você vai para uma entrevista se você sabe pouquíssima coisa sobre a empresa? Quando o recrutador te perguntar assim, você já sabe alguma coisa sobre a nossa empresa? O despreparado que está lá na corrida só para dar um rolê? Ele fala assim, ah, eu não sei nada não. Você pode falar um pouquinho para mim, por favor? O cara que foi lá, a mina que foi lá para buscar o troféu para casa, cara, é muito diferente, velho. Vou falar para você. Essa pessoa que chega lá para trazer o troféu para casa, ela fala assim, eu sei. Posso te falar um pouquinho sobre? Olha, esse daqui é o CTO do Spotify. Esse daqui é o CEO do Spotify. eu vi que nas últimas três notícias vocês conseguiram mudar e alcançaram, sei lá, uma coisa nova dentro da história da música, cara. Vocês quebraram uma barreira que existia. Olha, a última notícia que eu li sobre tecnologia, eu vi que vocês estão implementando uma coisa que é super inovadora. Ó, vou falar para vocês. Segundo a descrição das suas vagas, me parece que o que você procura é um Q-Way que tenha essas características aqui, não é mesmo? então provavelmente vocês rodam dentro de um processo que é assim, assim, assado, não é verdade? Pois é. E ó, outra coisa, eu não sei se você percebeu, mas eu também fiz a universidade que você fez, recrutadora. É, a gente estudou na mesma universidade, eu cliquei no seu perfil e li um pouco sobre a sua trajetória e eu vi que a gente estudou na mesma universidade. Eu liguei para o meu professor e ele falou que deu aula para você também, que você gostava muito de matemática, não é isso? Ah, caraca, é legal, é isso mesmo. Pois é, que bom, o cara também gostava de matemática, eu fui até um instrutor lá para o, não, um suporte para o nosso professor. Estão entendendo o que eu quero dizer? A pessoa que foi preparada para trazer o troféu para cá, ela não está lá só por estar lá, não, cara. Ela está lá para arrebentar, para arrebentar, para chegar na entrevista e fazer, sabe, mostrar por que a pessoa veio. Os meus alunos, quando eles vão por uma, se eles seguiram um método certinho quando eles vão para uma entrevista, eles vão para arrebentar, cara. É para, sabe, falar assim, é eu, sou eu, cara, você precisa de mim. Está entendendo? Por quê? Porque existe um posicionamento diferenciado. O aluno, o aluno, ele fala para mim assim, Júlio, estou indo para uma entrevista, Júlio, você pode me indicar? Eu vi que você conhece o dono da empresa. Eu falo assim, mas você já seguiu as dicas do método para entrevistas? Aí ele fala assim, já. Eu falo, então me fala quais são as últimas três notícias que saíram sobre a empresa. Ah, eu não sei, então você não seguiu. Estão entendendo? Eu, dentro do método, eu falo assim, gente, se vocês precisarem da minha indicação, pode contar comigo, cara, mas você tem que ter seguido o método à risca, para eu saber que você vai lá para arrebentar. E tem aluno que faz isso, cara, tem aluno que arrebenta nisso. A pessoa vai lá e segue o método certinho, chega lá na entrevista, a probabilidade dela passar na entrevista é altíssima. Por quê? Porque está seguindo um posicionamento de trazer o troféu para casa, não um posicionamento de estar por estar, não. E tem um montão de gente que fala assim, ah, Júlio, eu não passo em entrevista. O que você faz? Ah, eu só participo e conto a minha história. Puxa, cara, a probabilidade de você conseguir se destacar em meio a tanta gente é baixíssima. Entende? Então, a minha dica número um para você é vai lá e estuda a empresa. Como você estuda a empresa? No LinkedIn, você tem a maior parte das informações que você precisa. Você tem um sobre a empresa, você tem quem são os funcionários da empresa, você tem, às vezes, até produtos que a empresa tem. Você tem os recrutadores que fazem parte daquela empresa, tem uma área de vagas para que você possa clicar e ver as vagas que tem para você estudar quais são os pré-requisitos da vaga. Você pode ir no Google e colocar lá Spotify News Technology Pru! Clica lá, cara, vai aparecer lá as últimas notícias sobre tecnologia do Spotify e você vai capturando todas essas informações, vai pegando tudo isso, vai lá e clica no perfil do CTO, clica no perfil do QA Lead e vê lá quais são as últimas postagens que essa pessoa fez. Às vezes, tem lá uma palestra falando sobre uma tecnologia que eles querem usar, às vezes, tem lá um post sobre uma tecnologia que eles já estão usando e que você sabe. Tem que ser um investigador. Por quê? Porque você não está lá na corrida para fazer uma corrida, de 12 minutos por quilômetro. Você está lá para fazer uma corrida de 4 minutos e meio por quilômetro. É outro rolê, cara. Você está lá para buscar o troféu, para trazer o troféu para casa. É diferente, cara. É diferente. Entenderam? Então, primeira dica, estude a empresa e as pessoas que irão te entrevistar. Segunda dica, relembre histórias impactantes relacionadas a cada atividade que você mencionou no LinkedIn e no seu currículo. Olha isso daqui, cara. Nossa! Essa dica aqui é fantástica, velho. Por que isso? Porque é assim, às vezes, o que acontece? Às vezes, o que acontece é que você vai lá no seu LinkedIn e tem lá um setor de experiência. Entendeu? Experiência. E nesse setor de experiência, você coloca quais foram as empresas que você trabalhou e você coloca quais são as atividades que você fez em cada uma dessas experiências. Por exemplo, eu tenho uma experiência onde eu trabalhei, sei lá, lá no UOL. Entendeu? O que eu fazia? Pô, eu automatizava testes utilizando o framework A, B e C. Eu participava de reuniões relacionadas à metodologia ágil e eu definia estratégias de teste para o épico que nós íamos trabalhar dentro das sprints. Ótimo, legal, bacana. Quando a pessoa chega na entrevista, e aí o recrutador em posse do currículo ou em posse do perfil do LinkedIn vai lá embaixo, olha lá e fala Puxa, olha só, você viu o que esse candidato aqui tem? Ele trabalhou com automação de testes usando os frameworks que a gente precisa. Já sei. Essa vai ser a minha pergunta para esse candidato. Entrou na entrevista. Ele fala Ô, pulando de tal, eu vi aqui, cara, que você teve uma experiência lá atrás no UOL e que você fez automação de testes para a web com esse framework XPTO. Você pode me falar um pouco mais sobre isso? A pessoa chega e fala assim, qual framework mesmo? Aí fala assim, hum, o framework lá que você mencionou, que você trabalhou lá no UOL. Framework. Você está falando de SQL? Não, não, não. Estou falando de um framework de automação de testes. Você mencionou. Dá uma olhada aí no seu currículo. Aí a pessoa vai lá e olha no currículo e fala, ah, não, isso daqui não foi eu que fiz, não. Foi outra pessoa do meu time. Estão entendendo o que eu quero dizer? Ou, às vezes, foi ela mesmo. Isso daí é a migué. A migué é um negócio que você nunca pode ter, cara. Não importa. não importa o que aconteça na sua vida. Não minta no seu currículo. Coloca no seu currículo apenas coisas que realmente você fez, entendeu? Senão você vai se lascar em algum momento da sua trajetória. Aí você vai lá, então, e não, você sabe, mas você colocou um negócio que você nem lembra de nada. Aí o recrutador fala assim, ô, fulano de tal, você, eu vi aqui que lá na UOL você teve a oportunidade de automatizar usando esse tal desse framework XPTO. Que bacana. conta mais sobre essa história. Olha só como que a pessoa se valoriza. Ela fala assim, ah, era super fácil. Eu, eu, eu usava esse framework para clicar aqui e clicar ali. Ah, legal, mas conta mais em detalhes como que isso impactou o negócio, como que seu time via isso, como que isso acontecia no dia a dia, quem que era responsável, quem que era só consultado nesse processo, quem que estabeleceu essa ferramenta, você sabe estabelecer essa ferramenta, conta mais pra mim sobre isso. Aí fala, era legal usar, eu gostava. Puta merda, cara. Ó, presta bem atenção, presta bem atenção no que eu escrevi aqui nesse slide pra vocês. Relembre histórias impactantes relacionadas a cada atividade que você mencionou no seu LinkedIn e currículo. Impactantes, histórias impactantes. aí você volta, né? Eu vou tentar pensar numa história impactante aqui, tá? Só pra gente tentar entender aqui qual que é o rolê. Eu vou falar assim, ô Júlio, eu vi que você trabalhou com o framework XPTO quando você trabalhou no UOL, será que você pode contar um pouco mais pra gente? Posso? Claro, cara, ó, o que aconteceu? A gente estava dentro de um time, esse time, ele tinha muitos defeitos que estavam acontecendo em uma determinada camada do software. E aí, então, eu fiz uma POC entre algumas ferramentas que poderiam contribuir pra isso. Escolhi a primeira delas, porque ela revelou-se ser mais adaptada ao nosso contexto de tecnologia, nossa stack, ela se mostrou mais rápida, ela se mostrou open source, que era algo que a gente prezava e compatível com as necessidades que a gente tinha dentro daquele time naquele momento. Eu mesmo, utilizando o conhecimento que eu já tinha de uma outra ferramenta junto com o treinamento que eu fiz na escola XPTO, consegui entender melhor como isso funcionava e propus um framework. Dentro desse framework, a gente tinha uma aplicação do design patterns A, B, C e D, e aí eu explico cada um desses design patterns, e a gente então estabeleceu também uma documentação para ficar super claro para as pessoas que fossem usar para os outros QAs e também para os desenvolvedores. Falando em desenvolvedores, eles compraram a ideia, cara. Eu mostrei para eles, eles estavam meio reticentes no começo, mas depois eles viram que, puxa, aquilo poderia ser sensacional para eles. Eles compraram a ideia e eles também concordaram em dar manutenção nos scripts. Dali surgiu, então, a nossa primeira versão de testes automatizados utilizando esse framework. No começo, a gente teve alguns problemas, porque o framework, ele tinha alguns contras, tipo A, B, C, D, E, só que daí a gente foi analisando e tentando resolver cada um deles e isso virou uma nova versão dentro do nosso framework e foi isso que aconteceu ali. O nosso gestor, a gente conseguiu apresentar métricas para a nossa gestão que mostravam que, puxa, a gente conseguiu reduzir o tempo e o custo relacionado a um esforço em testes que a gente fazia sobre algo que era muito repetitivo. Ainda assim, a gente conseguiu brilhar como sendo testadores, porque aquelas eram apenas atividades que eram atividades meio repetitivas e chatas de fazer. Já a gente começou a investir em mais testes exploratórios, estruturados, em outras atividades como testes não funcionais, por exemplo, e foi mais ou menos essas as atividades que a gente realizou dentro dessa oportunidade que eu mencionei aí no currículo. Você tem alguma dúvida? Entendem qual que é a diferença? A diferença é quando você tem para cada atividade do seu currículo uma história impactante, essa história impactante engaja o seu entrevistador e essa pessoa, então, consegue extrair dali uma noção clara, não só do, sabe, da, sei lá, das palavrinhas que você escreveu ali. Mas também quanto é o seu conhecimento técnico, a sua habilidade de resolver problemas, os frameworks que você conhece, o que você conhece mesmo e o que você está engambelando, entendeu? Tipo, mas tem uma diferença gigantesca, cara. Você não foi lá para simplesmente estar, você foi lá para trazer o troféu para casa, cara. às vezes as pessoas me perguntam assim, mas Júlio, você sempre aparece falando que tem aluno que alavancou a carreira, que conseguiu um aumento de salário, que conseguiu uma oportunidade nova, liderança, cara, agora sim, sabe, nesse momento que a gente está vivendo, ah, cara, mano, isso aí não é verdade não, cara, isso é mentira. A gente se prepara, essa é a diferença, a gente se prepara de verdade, cara, a gente não vai lá só para brincar, a gente vai lá para passar na entrevista, entende? E aí existe uma diferença, não entendeu? Existe uma diferença. Para quem segue o método certinho, tem uma vantagem, por quê? Porque ela não chega em qualquer lugar despreparado, chega preparado, é isso que acontece, essa que é a diferença, entendeu? Preparação, preparação, eu quero ir lá para a corrida para correr um quilômetro em quatro minutos e meio, é isso que eu quero, cara, quero chegar lá e quero arrebentar, entenderam a diferença? Então, essa é a segunda dica de muitas dicas que eles recebem enquanto estão seguindo o método, né? Vamos lá então para a dica número 3, fundamente as suas respostas sempre que possível. Fundamente suas respostas sempre que possível. Eu vou falar assim, uma coisa, porque assim, às vezes tem conversas e conversas, sabe? Tipo, você está conversando, por exemplo, com alguém do RH, a pessoa, ela não conhece sobre a perspectiva técnica. E aí você está lá fazendo uma entrevista com alguém do RH e você está querendo explicar design pattern, você está querendo explicar, sabe? O que você escreveu em cada linha do seu código, sabe? O porquê que o if ternário é melhor que o if, sabe? Você está fundamentando um rolê ali que, tipo, não é o momento, cara. Não é o momento. Entendeu? Saber se posicionar também envolve, né? E ter soft skills também envolve você ter uma noção de comunicação, jovem. Sabe? Com cada pessoa que você fala tem um jeito diferente de se comunicar, sacou? Então, está lá com o RH, a sua pegada, a sua forma de comunicação é diferente. Está com o gestor, a sua forma de se comunicar e fundamentar é diferente. Agora, quando você está passando por uma entrevista técnica, a sua fundamentação ela tem que ser realmente profunda, fundamentação, entendeu? Então, tipo, você está conversando com alguém e a pessoa falou assim, ô Júlio, está aqui um requisito para você. E a pessoa lê uma regra de negócio para você. Ela falou assim, transferências podem ser realizadas entre pessoas de mesmo banco e ela não pode passar de 5 mil reais. Acima de 5 mil reais apenas pessoas que foram registradas como VIP. Júlio, fala aí para mim quais são os testes que você faz. E aí você vai lá e começa assim, eu acho que eu vou testar sei lá, esses testes aqui. E aí você vai lá e fala sobre 3 testes. A pessoa fala assim, como você fez para definir esses testes? Como você fez? Da onde surgiu? qual que é o seu processo mental, cara? Que existe entre o momento que alguém te passa um requisito e o momento em que você está lá escrevendo em algum papel um papel de pão quais são os testes que você vai fazer. Tem algo no meio aí, cara. O que é? E aí você pega e olha para a pessoa assim e fala não sei. Só sei que foi assim. Cara, como assim, cara? Você é um testador profissional, você estudou para o seu papel e quando você chega na hora de você falar da onde que é que você tirou seus testes e você fala não sei, só sei que foi assim. Ah não, eu acho, eu acho que é isso, cara. Não, peraí, peraí, eu tive uma ideia melhor. Deixa eu te explicar como que eu faço para dizer como é que eu defino o que eu vou testar. O vento está vindo do norte, logo são três testes. Se viesse do sul, seriam só dois testes. Ah pronto, matei a charada. Pelo amor de Deus, cara. Estão entendendo o que eu quero dizer? Vocês precisam entender uma coisa extremamente importante, que as pessoas que vão para a entrevista para trazer o troféu para casa, elas fundamentam as suas decisões, cara. Elas fundamentam as suas decisões, ok? Fundamentam com base técnica. Sabe o que é base técnica? Tem gente que fala assim, não, Júlio, base técnica é ler os sílabos, cara. Eu li os sílabos, eu tenho uma base técnica. Tem nada, cara. Você lê os sílabos, você começa a entender quais são, qual é o universo da área de teste de software. Entendeu? Só que o sílabos ele é um conjunto, um resumo de conhecimentos de um conjunto de obras que são fantásticas, cara. Realmente, as obras que são citadas lá nas referências do sílabos, para quem não conhece o sílabos, o sílabos é um material de estudos para quem vai tirar certificação em testes de software, uma certificação internacional, bacana e tal. a pessoa vai lá e lê os sílabos que tem lá, sei lá, quase 100 folhas, chega lá na página 98, ela começa a ver as referências. Aí nas referências, cara, é da onde é que aquelas pessoas lá, né, que escreveram os sílabos, tiraram aquele conhecimento que eles colocaram ali, cara. Só que o que acontece? Os sílabos têm menos de 100 páginas, né, não vou tentar chutar aqui não, mas tem lá uma quantidade de páginas, sei lá, menos de, vamos colocar assim, menos de 120 páginas. Aí a pessoa lê os sílabos e ela pensa, nossa, agora sim, eu já tenho a minha, sabe, a minha base técnica em teste de software. Tem nada, cara, você tem alguns exemplos, muitas vezes nem tem exemplo, tem apenas uma descrição de algo, entendeu? Você vai lá pegar, por exemplo, o sílabos, tem lá o livro do Myers, tá? Tem lá o livro do Myers, beleza? O livro do Myers, ele tem, só o livro do Myers, ele tem 176, 177 páginas. Só o livro do Myers tem 177. mas não é só o livro do Myers que tá relacionado lá, lá também tá relacionado outras obras, outras obras, padrões, livros, artigos e um monte de outras coisas. Quantas delas que você leu pra que você pudesse entender os exemplos que não estão nos sílabos? Cara, então provavelmente você tá vendo coisas que são muito superficiais e você tá falando sobre elas por aí sem o fundamento. Por exemplo, tem um montão de gente que fala assim, ah, essa técnica é uma técnica caixa preta. Ah, não, mas eu uso técnicas caixa branca. Ou não, não, peraí, peraí, porque isso é um teste de aceite beta. Ela fala isso, sabe assim, cara, com uma, sabe, como que eu vou dizer assim, eloquência. E aí você fala, nossa, essa pessoa entende. Aí você fala, me mostra num exemplo prático, a pessoa fala, hum, eu preciso ir ali pegar uma água, valeu. E aí a pessoa sai. Então, entendendo? Dentro da entrevista, você tem que chegar lá pra ser capaz, sabe, de conseguir demonstrar pras pessoas que existe um fundamento por detrás daquilo que você tá falando. Olha, você me deu aqui esse requisito, essa regra de negócio, e a partir aqui do uso da técnica B e C, eu consigo extrair 12 testes. E com base na estratégia XPTO, a gente poderia ainda explorar outras partes. E, ó, baseando-se aqui naquele conhecimento proposto pelo pesquisador YZ, eu poderia ainda olhar outras características aqui pra testar dentro dessa regra de negócio. Ou pode ser que você olha pra aquela regra de negócio e você fala assim, olha, o que você me deu aqui ainda não é suficiente pra que eu te traga a quantidade de testes necessário. Então, eu vou te dar alguns aqui que eu vejo como sendo importantes com o uso da técnica XPTO. Entendeu? Se você não tem essa fundamentação, é porque você precisa estudar um pouco mais, buscar mais. E, ó, eu posso dizer pra você uma coisa aqui que é super, super importante. É assim, se a gente for olhar pra população de testadores, há um número muito grande de profissionais de teste de software que entraram pra área por engano. eles não entraram pra área porque eles estudaram, sei lá, alguns anos ou alguns meses antes de começar a trabalhar na área de testes. Não, a pessoa entrou lá sim, cara, porque tinha uma oportunidade, cara, era a única oportunidade que teve, ela entrou. quando ela entrou, ela falou, puxa, que bacana, eu gosto de testar, mas o que é testar? Aí uma outra pessoa que estava lá na empresa, que também nunca tinha estudado a fundo o seu papel, sabe, nunca leu um artigo científico, nunca leu um livro, nunca buscou nada profundamente, a pessoa vai lá e olha pra ela e fala assim, ó, testar é o seguinte, presta bem atenção, testar é, você tem que clicar, tem que achar bug, tem que reportar o bug, quanto mais bug você encontrar, mais bem relacionado você fica, mas o chefe vai gostar de você, tipo, caraca, mano, como assim, é só isso? Não, não, ó, você vai pra outra empresa, a pessoa fala assim, teste de software é escrever BDD, putz, cara, já, já, explodiu assim, toda a conceituação e todos os anos de conteúdos criados para teste de software, cara, tipo, acabou com a profissão de teste de software, né, não, vou corrigir pelo menos essa parte, não, teste de software é sobre escrever Gherkins, ok, teste de software é sobre você automatizar testes com o framework mais moderno do mercado de hoje, não, 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 você está errado, teste de software é você conseguir quebrar todo o trabalho do desenvolvedor, é isso que é teste de software, putz, sabe, pega o livro de Myers e joga longe, cara, pega todos os livros de teste, queima todos eles, entendeu, tipo, pega todos os artigos científicos que foram publicados em revistas, em artigos, grandes painéis e dá um shift e delete em tudo, cara, entende o que eu quero dizer? O seu papel, ele tem em si uma grandeza gigantesca, que muitas vezes é reduzida a um papel muito insignificante, e é por isso, e é por isso que muitos de vocês, muitos de vocês, acabam sendo desvalorizados, vocês acabam recebendo salários que são muito abaixo da média, vocês são tratados pelos desenvolvedores ou pelas pessoas que não entendem sobre teste de software, que caraca, cara, você, sabe, você, sei lá, sua carreira vai acabar, teste de software vai morrer daqui a alguns anos, a pessoa é tão leiga, tão leiga, tão leiga, que ela fala assim, chat GPT vai substituir os testadores, a pessoa não tem a menor noção de nada, cara, fala assim, ah, eu já automatizei alguns testes aqui, agora a gente já pode mandar os testadores embora, e você, ainda não sabendo a profundidade do seu papel, você fala, nossa, talvez seja verdade mesmo, agora sim, preciso virar PO, agora sim, preciso virar Scrum Master, porque o meu papel vai acabar, pelo amor de Deus, cara, existe um fundamento por detrás do seu papel, um fundamento gigantesco, cara, que quanto mais você consome, quanto mais você aprende, quanto mais você busca, mais você cresce, e mais você entende o seu valor, o seu papel, e ao entender o quanto você vale, você vai lutar para ter salários maiores, tem muita gente que está por aí hoje no mercado, está trabalhando como pleno, está ganhando 3.500 reais, e a pessoa está assim, oh, que ótimo, cara, eu ganho bem, e tem outros plenos que estão por aí, ganhando 7.500, 8.000 reais, e eles estão falando, puxa, ainda não cheguei no meu limite, por que existe essa diferença? Porque a pessoa, ela está tão iludida com aquilo que ensinaram para ela, está tão desmotivada com aquilo que mostraram para ela ser o seu papel, que ela não sabe do que se trata, ela não sabe o que é o seu papel, e aí, quando chega no momento de valorização, ela se desvaloriza, ela coloca o seu papel como sendo algo trivial, algo simples de fazer, qualquer pessoa faz o que eu faço, ah, sabe o meu papel? Ah, eu sou o testador manual, puxa, o seu gerente ouve isso, ele fala assim, hum, se ele é um testador manual, a gente pode automatizar os testes, e a gente não precisa mais dele, entendi, o que eu quero dizer? O assunto da nossa aula de hoje é sobre dicas de entrevista, quando você chegar aqui na dica 3, se você estiver numa entrevista, que alguém perguntar alguma coisa para você, fundamenta a sua resposta para que a pessoa saiba o quanto você vale, lembra disso, fundamente a sua resposta para que a pessoa saiba o quanto você vale, fundamente a sua resposta para que você possa mostrar para as pessoas o quanto é que você vale, porque tem um montão de advogado que está por aí, o advogado vai lá para, sei lá, vai falar, né, o advogado está lá e cara, ele fala, não, eu vou agora ter que me pronunciar aqui, deixa eu ver como é que eu vou me pronunciar, a pessoa está lá, e aí ela, o advogado fala assim, em vez dele falar, olha, é o seguinte, isso daí foi roubo, isso daí foi roubo, tem que ser preso, não fala assim não, ele fala assim, de acordo com o artigo 157 do código penal, roubo é quando a violência ou grave ameaça a pessoa, que é o que os fatos nos provam, puta merda, cara, o discurso mudou completamente, cara, estão entendendo? O teólogo, ele não fala simplesmente assim, ah, eu estudo, sei lá, vamos falar assim, ah, eu faço o estudo de como é o fim dos tempos, ele fala assim, a escatologia é o rumo da teologia que estuda o fim dos tempos e o destino final da humanidade, mudou o discurso, é muito mais técnico, entenderam? O engenheiro, ele fala assim, em vez dele falar assim, ah, não, isso daí não vai dar certo não, mano, ele fala assim, a estrutura suportará, a estrutura não suportará a carga prevista, e se essa carga prevista for imputada à estrutura, ela vai sofrer deformações permanentes, e aí quando chega em você, testador, que você vai explicar alguma coisa, né, você fala, não sei não, só sei que foi assim, ah, isso daqui é o que eu acho, ah, na minha humilde opinião, são três testes, pelo amor de Deus, cara, fundamenta, e ao fundamentar, você vai conseguir ter uma diferença dentro do seu papel, essas são três dicas, de outras, mais de dez dicas, que os meus alunos recebem quando eles fazem parte do método, uma dica bônus aqui para vocês, respire, jovem, respire, enquanto você estiver numa entrevista, coloca esse, lembra, eu vou até virar o vídeo aqui para vocês, enquanto você estiver numa entrevista, pensa assim, pensa, lembra de mim, assim, falando para você, lá na sua cabeça, assim, respira, jovem, respira, respira, jovem, respira, sabe por quê? Porque às vezes você vai estar lá, tipo, todo empolgado, falando sobre alguma coisa, e você vai ocupar, sei lá, cara, seis, oito minutos da entrevista, falando, 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 sem dar espaço para o seu recrutador processar e fazer pergunta para você, você vai estar lá falando, porque é normal, cara, você vai estar, sabe, às vezes, dependendo de como você estiver, se você estiver pouco preparado na entrevista, você vai estar falando horrores, cara, porque você está lá, sabe, ansioso, está naquele calor do momento, você vai ficar falando um monte, blá, 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 calma, respira, e nessa respirada, o recrutador faz uma pergunta para você, vai contar uma história? Conta um pouquinho da história, respira, o recrutador, se ele tiver uma pergunta, ele te para na hora, e te faz uma pergunta, e aí a conversa anda, sabe por quê? Porque eu já tive diversas vezes em que eu estava entrevistando pessoas, cara, que elas ficaram falando, 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 por minutos, cara, eu tinha 30 minutos para entrevistar a pessoa, ela ficou falando por 8, não parou, entendeu? E dependendo de qual é o minuto, em qual é o momento da entrevista, eu até interrompo, eu falo, me desculpa um pouquinho, mas eu preciso fazer uma pergunta para você, agora não, cara, tem gente que sai lá jogando aquele monte de informação, cara, e o recrutador, sei lá, por fator cultural, ele fala, não, eu não posso interromper, porque meu pai me ensinou que eu não podia interromper as pessoas, está lá a pessoa falando desinvestadamente, cara, você precisa se lembrar de uma coisa, você não está lá para ficar falando, cara, você está lá para se demonstrar, e se demonstrar também envolve você ter um poder de entender qual que é a hora certa das coisas, e você está lá também para entender que você tem que demonstrar que você também é bom em responder perguntas para aquelas pessoas que estão lá, e essas pessoas, elas podem ter perguntas dependendo de onde você está na história, sei lá, às vezes você está contando uma história e está no meio da história, a pessoa já surgiu cinco dúvidas que ela queria te perguntar, e uma dessas já seria o suficiente para te contratar, cara. Respira, jovem, respira, quando você respirar, você vai perceber, as coisas vão mudar para você, cara, pode ser que você seja contratado já na segunda pergunta, você nem sabe, entendeu? Respira, dica bônus aí para vocês, vamos lá, mas teve alguém que seguiu essas dicas e realmente conseguiu, Júlio? Porque, cara, eu gostei das dicas, mas eu não sei, não sei, cara, se funciona mesmo, bom, tem um aluno, pelo menos, né, de diversos outros, que vocês vão ver definitivamente lá dentro da nossa playlist de alunos que alavancaram, que é o Tarik, cara, e ele seguiu essas dicas, saca só. Feito quatro entrevistas, dessas quatro entrevistas, as duas primeiras que eu fiz, antes de eu, antes de eu ver lá a mentoria sobre as entrevistas das dicas, eu não consegui passar, né, e aí depois que eu peguei as dicas ali, eu comecei a me sentir mais seguro, eu fui avançando no curso, eu ia me sentindo, cada módulo ia me sentindo mais seguro, e aí quando foi nas duas últimas entrevistas, eu passei nas duas, e eu pude escolher entre qual é que mais se encaixava no perfil que eu estava procurando, né, e hoje eu consegui aumentar aí 30% do salário que eu ganhava já formado como arquiteto. O Tarik, ele teve a oportunidade de participar de alguns, né, de algumas mentorias, e também do método em si, e sendo arquiteto, conseguiu fazer a sua transição de carreira, tendo duas oportunidades em mãos. Quando eu falo sobre, quando eles falam sobre ter duas oportunidades e poder escolher, não é que duas empresas ligaram para eles, para eles fazerem entrevistas, não. Quer dizer que eles fizeram entrevistas em duas ou mais empresas, e duas empresas mandaram para eles uma coisa chamada carta oferta. A carta oferta é uma carta oficial da empresa, dizendo, queremos você aqui, esse é o salário que você vai receber, esses são os benefícios que você vai ter, esperamos que você comece na data X, parabéns, você passou. Assim é aqui se você quiser fechar comigo. Aí você olha para a carta e fala, hum, gostei. Ou você fala, não, não gostei do salário, me dá uma outra proposta, sabe? Mas certo é que quando você vê as duas, e você fala, olha, gostei. Você vai lá e assina, e aí você entra para aquela determinada empresa. O Tarik tinha não só uma, mas duas propostas na sua mão. Entenderam? Mas quando ele foi para a entrevista, ele foi para trazer o troféu para casa. Esse era o objetivo dele lá. Entenderam? Vamos lá, então. Eu estava falando para vocês que, dentro do método, que a gente tem sete princípios, o princípio número dois, que é um fundamento, posicionamento e soft skills, e conhecimento técnico aliado no mercado, são duas coisas que, dentro do meu método, você tem que ter. Entendeu? Tem que ter. Por quê? Porque ele vai ser ali a fundamentação para todo o resto da construção que você vai fazer. E dentro de posicionamento de soft skills, no método, você acaba por entender profundamente o seu papel e como conseguir se expor em processos seletivos. Certo? É dessa forma que você consegue, então, tendo o método como um acelerador, através do nosso princípio, que é um fundamento. Número dois, é quando você consegue, então, ter essa fundamentação necessária para você. e essas dicas que a gente viu aqui hoje também, para que você consiga ter um sucesso maior nas entrevistas. Em resumo, estude a empresa e os entrevistadores, relembre histórias sobre a sua trajetória que são realmente impactantes, e fundamente suas respostas. E, por fim, respire, jovem. Isso é super importante para você. E agora com você. Se você realmente curtiu essa aula, cara, saiba, tem muitas outras aulas muito bacanas também aqui no canal. Então, inscreva-se. É só clicar no botão inscreva-se ali. Se você gostou da aula e você quer retribuir de alguma forma, sabe como que você retribui o seu carinho aqui que eu trouxe para você, o carinho e a dedicação que eu trouxe através dessa aula para vocês hoje? Dá um comentário. Você gostou da aula? Clica no botão curtir também. E, por fim, se você tem alguém que você gosta muito, cara, e que essa pessoa precisa ouvir essas palavras, copie o link da URL do vídeo e manda para essa pessoa para que ela também possa assistir essa aula e entender por que é que você recomendou essa aula para essa pessoa. Eu quero agradecer a todos vocês que participaram aqui dessa nossa aula de hoje. Um abraço. Até mais.